Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, a outra renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Aconte São Paulo Notifica Nubank, Mercado Pago, após reclamações de clientes sobre o PIX. Segundo os clientes, Nubank e Mercado Pago estão cadastrando o PIX sem autorização dos seus próprios clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Baixado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos. Por isso, seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Vocês sabem que o Nubank e o Mercado Pago teve uma pesquisa feita pela XP, onde o Nubank redastrou mais de 8 milhões de chave PIX em período de 10 dias. O Mercado Pago vem em segundo lugar com uma quantidade de chave PIX também superior aos dos grandes bancos. No entanto, 5 dias após este anúncio, houve então reclamações junto ao Procon. Segundo os clientes, Nubank e Mercado Pago cadastraram o chave PIX sem autorização dos seus próprios clientes. Vamos à nota então. O Procon de São Paulo pediu explicação ao Nubank e ao Mercado Pago após receber reclamações de consumidores que afirmaram não terem autorizado os cadastros que foram feitos para a chave do PIX e relatam dificuldades para cancelar. As Fintechs, a partir desta segunda-feira, dia 19 de outubro, têm 72 horas para responder aos questionamentos negaram na semana passada que tenham feito qualquer cadastro sem consentimento dos clientes. A notificação do Procon ocorre 5 dias depois de o Banco Central divulgar um ranking parcial com as instituições que mais cadastraram chaves para o PIX. A Nubank lidera a lista com 8 milhões de registros, seguida pelo Mercado Pago com 4,7 milhões. Outra Fintech, o Pago e Seguro, ocupa a terceira posição com 4,3 milhões. Só depois aparecem os cinco maiores bancos do país, que juntos somam menos registro que os três líderes. O PIX é um novo meio de pagamento criado pelo Banco Central para permitir que os pagamentos e transferências sejam feitos em menos de 10 segundos, em qualquer dia da semana ou horário. Gratuito para pessoas físicas e microempreendedores individuais meios, tendem a substituir as opções de TED, DOC e Android. Após a divulgação do ranking, vieram à tona nas redes sociais diversas reclamações de usuários de Fintechs alegando que suas informações foram cadastradas pelas instituições sem a devida autorização. Nas perguntas enviadas ao Nubank e Mercado Pago, o PROCON quer saber como e por quais canais está sendo ofertado e disponibilizado o cadastro dos consumidores ao PIX. Quais informações são prestadas antes para a realização do cadastro? Como se dá a confirmação ou anuência inequívoca dos consumidores? Como o consumidor pode efetuar o cancelamento do cadastro? Se verificar a ocorrência de problema sistêmico que poderia ter dado causa ao cadastro indevido das chaves de segurança. Quais providências têm sido adotadas para soluções dos problemas relatados? E quais os canais de atendimento disponibilizados ao consumidor para atendimento? Além de notificar as empresas, o PROCON de São Paulo enviou ofício à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, para que se comunique aos bancos que não efetuem o cadastramento de chaves PIX sem prévia expressa e inequívoca autorização do cliente que é o consumidor. Caso contrário, poderão ser multados por prática abusiva. O Nubank afirmou na semana passada em nota que todas as chaves foram cadastradas com a devida autorização dos clientes. Preparamos cuidadosamente um fluxo prático e simples de comunicação e no dia 5 de outubro enviamos pedido de consentimento via aplicativo a todos os clientes que haviam feito pré-registro, antes da data de início oficial, disse a Fintech. O Mercado Pago também negou qualquer cadastro de chave PIX sem atualização dos clientes e lembrou que vários deles já haviam feito pré-cadastro. Também procurado pela reportagem, o PagSeguro ressaltou na última quinta, dia 15, que todos os cadastros foram realizados exclusivamente após confirmação dos clientes no aplicativo ou no site. Declarou também que não registrou qualquer reclamação nos canais de atendimento. Como vocês sabem, algum tempo atrás, os bancos lançaram um pré-cadastro. Esse pré-cadastro do Nubank, o Mercado Pago diz, é isso que foi feito. E muitos dos clientes também não lembram ter clicado no pré-cadastro do PIX. Baseado a esta informação, foram então realizados os cadastros pelas instituições aqui apontadas. Nubank, Mercado Pago e PagBank. No entanto, a notificação foi literalmente para o Nubank e Mercado Pago, porque segundo as redes sociais, foi um enxame de clientes reclamando que eles fizeram isso, praticando prática, abusivo. Mas Nubank, Mercado Pago, se diz no centro falando que não, que quem cadastrou foi o próprio cliente também. Fica então a matéria dada a reportagem para vocês na íntegra, para que vocês também possam dar uma lida nessa matéria, importantíssima para vocês também. Aqui no nosso quadro, as abidinhas do Altra Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. E aí